Alô Gustavo, tudo bem? Aqui é o Lucas Arruda, eu sou sócio na KPMG, estou em Goiânia, prazer imenso falar com você. Bom Gustavo, a gente sabe o quanto que a educação é importante na formação do indivíduo e como a educação pode transformar a nossa sociedade. Quais são as dicas de temas relevantes e atuais que você daria para quem quer aprender e se desenvolver? Um abraço! Fala Lucas! Certamente a gente tem muita coisa que pode aprender, que pode desenvolver. Eu gosto muito de alta performance, então quando eu falo de alta performance eu queria dar algumas dicas aqui de aprendizados para vocês. Fontes de aprendizado, claro, né? Alguns autores, pessoas que podem ajudar, que podem construir uma vida melhor. De alta performance, de foco, de produtividade, de trabalho, de saúde, porque alta performance também é saúde, também você está equilibrado em todas as áreas que você faz. Então, por exemplo, algumas leituras nesse sentido. Brandon Bruchard, esse cara é top. Motivation Manifesto, o poder da alta performance, o poder da energia, esses são livros fantásticos. Se você quiser ir na linha de inteligência emocional, na linha de mais focado nisso, você tem o Daniel Goleman, você tem o livro Foco, você tem Liderança, que ele fala, você tem o livro Inteligência Emocional. Se quiser desenvolver talento, área de talento para você desenvolver ali, para você acreditar que talento se constrói, se desenvolve, vai para o Daniel Coyle, ele tem equipes brilhantes, ele tem o código do talento e tem uma relação muito boa com o desenvolvimento das pessoas. Então, espero que eu tenha ajudado aí com algumas dicas, alguns insights. Estude não só a parte técnica do seu trabalho, que ela é fundamental, mas também algo para melhorar a sua performance de uma maneira ampla e sempre, sempre com atividade física, claro.